Entra aí, vai lá no Youtube, escreve aí, fonte do funk, oficial, é o canal do Murilo Azevedo na via E aí Murilo Azevedo, caralho, porra, brotei, só lançamento brabo Oi, hora da brincadeira, princesa não se esconde Fode com os caras da fonte, escutando o funk Ela tá de brincadeira, alguém vai passar a mão, louca, feliz e solteira Chama Raimunda Murilo, fala pra ela, que a festa é aqui na fonte do funk hoje Que a bunda dela não para, para, ela tá de brincadeira, alguém vai passar a mão, louca, feliz e solteira Que a bunda dela não para, oi, para, oi Que a bunda dela não para, oi, para BUM Esse movimento subiu minha temperatura Lá vai bunda, lá vem bunda, oi Lá vai bunda, lá vem bunda, oi Esse movimento subiu minha temperatura Esse movimento subiu minha temperatura Lá vai bunda, ó, ó, lá vem bunda, oi, oi Lá vai bunda, ó, ó, lá vem bunda, oi, ó Fode com os caras da fonte, escutando o funk Fode com os caras da fonte, escutando o funk Fode com os caras da fonte, escutando o funk Já entrei no canal da fonte do funk Já coloquei seu lançamento Já apertei aqui nos envio Toca todas de uma vez só É o canal do Gorila Azevedo É a fonte do funk oficial R.F.3 É, só mais uma, escuta aí R.F.3 R.F.3